Um homem perdeu o controle da moto e foi atropelado por um caminhão. Foi uma tragédia. Aconteceu no complexo de Salgadinho, em Olinda, e a mulher dele, que estava na garupa, foi socorrida. Acompanhe aí. O acidente aconteceu por volta das 8 da noite, embaixo do viaduto Luiz Delgado, no complexo Salgadinho, em Olinda. O vendedor, Josué Ferreira da Silva Júnior, de 25 anos, estava com a esposa na garupa da moto. Quando perdeu o controle do veículo, caiu e foi atropelado por um caminhão. Este motorista, que vinha logo atrás, viu como tudo aconteceu. O motoqueiro vinha numa faixa, o caminhão, um HR branco, vinha bem na minha frente, certo? O motoqueiro se desequilibrou, perdeu o controle, e tudo que ele perdeu o controle foi automaticamente para cima do caminhão. Aí a moto dele, por ser uma moto grande, se enganchou no caminhão e rodou duas vezes. E o caminhão, aí, tudo que ela rodou duas vezes, a moto caiu embaixo do caminhão e o caminhão passou por cima. Ele foi passando por cima e disse embora. Ele não prestou socorro, não parou. Parentes e amigos do vendedor ficaram abalados ao saberem da morte. A esposa da vítima, de 27 anos, ficou ferida e foi levada para um hospital particular no Recife. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para investigar a causa do acidente. Houve uma perda de equilíbrio. A moto tombou pela lateral direita pelas avarias. Foi possível constatar isso. E um detalhe muito importante também que chamou a atenção aí é que eles estavam devidamente usando o capacete. O capacete estava atado, bem seguro, bem firme. Deu até trabalho de tirar agora. Mas, mesmo assim, houve o esmagamento do capacete e da calota graniana. Perito, a gente percebe que aqui há pouca iluminação e pouca sinalização. Pode ter contribuído para esse acidente? Exatamente. Verificamos isso. Foi uma condição adversa de luminosidade aqui. Isso concorreu substancialmente também para o fato ocorrer-se. É uma área quase que completamente escura, né? Durante a noite. Quase que completamente escura. A nossa reportagem esteve aí ano passado por mais de uma vez só numa semana para mostrar um trecho com buracos que tinha aí e que prejudicava muito motoristas após um acidente que por pouco não terminou numa tragédia, né? Então, uma área com pouca iluminação favorece para qualquer tipo de acidente. Para qualquer tipo de acidente. Depois da nossa reportagem comparecer a esse local por mais de uma vez, fizeram um tapa-buraco aí. Mas, quando a gente fala de condições de imobilidade, de trafegabilidade para motorista, para ciclista, para motociclista, a gente fala de um conjunto. É pista, iluminação, é sinalização, tudo. Segurança também, tudo. E está aí um trecho completamente escuro, como bem pontuou o perito Eudo Souza, o que pode ter favorecido a tragédia que aconteceu com esse motor ciclista e com a família dele. Como será que não está a mulher dele agora?